Yoshi! Chegou a hora do passeio! Bora passear Yoshi! Olha você aí, olha você aí! Yoshi, você está correndo bem! Olha mais cachorrinhas ali passando Yoshi! Olha os dois ali Fala galerinha do canal do Yoshi! E no vídeo de hoje, furacão! Olha o furacão aí! Não, no vídeo de hoje, dia de passeio! É pessoal, vamos nos divertir hoje e antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele like e para quem não é inscrito, se inscreva no canal! Bora passear Yoshi! Bora! Yoshi! O que você está querendo Yoshi? Quer dar uma volta? Quer dar uma volta Yoshi? Quer dar uma volta? Vamos dar uma volta Yoshi! Vamos dar uma volta! Certo Yoshi? Certo! O que você está querendo Yoshi? E aí Yoshi! Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta Yoshi! Vamos dar uma volta Yoshi! Ahi Yoshi! Que legal parceiro! Awesome! E aí Yoshi! Olha Yoshi! Opa! Parou! O que você quer, Yara? Cansou aí? Vem! Olha como você está bonitão com esse vento. Vem! Quer fazer amizade com todo mundo? Vem! Um passeio, Yara! Nossa, que felicidade, Yara! Vamos correr, Yara! Vamos correr! Vamos correr! Vem, Yara! Fazer exercício! Bora, Yara! Você está correndo bem? Cansou, né? Cansou, né? Tá cansado, Yara? Olha a cara de cansado! Muito bem isso, né? Olha o amiguinho aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, tá bravinho, tá bravinho, e muito bem aqui... Ih, nas Alice! Hehehe��라 Patreon, kira ? Olha! inho, que aparte de outro, ainda não sei o que como ele pode ali! E aí, Yoshi, latiu pra você, latiu pra você, latiu pra você, viu? Olha lá, isso aí, Yoshi, cansou, né? Hora de descansar, né, Yoshi? Um ventinho bom, olha aí. Cansou, né, Yoshi? Olha umas cachorrinhas ali, passando. Quer fazer amizade, Yoshi? Vem. Chega a hora de ir ou você quer dar uma volta mais? Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Olha como você corre bem. Opa! Vou pra lá? Melhor pra você, ó. Você tentou fazer amizade ali, mas eu, aquele cachorrinha, tava bravo, hein, com você. Melhor não chegar perto, né? Você falou que era a primeira vez que estava em contato com alguém. Então, é melhor não arriscar, né, ó. Você que gosta de fazer amizade com todo mundo, vai ser perigoso. Então, vamos. Depois você vai te pedir uma aveia, né? Vai tacar o engenho de fora. 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 Aqui. Corre bem, hein? Vamos voltar. Já gostou hoje, né? Hoje eu passei. O papai gosta de correr, né? Porque tem as patinhas curtas. Epa! Tem uma folha aí, ó. Vamos filmando. Estamos filmando. Olha quem chegou aí. Olha o Yoshi. Olha o Yoshi. Olha o Yoshi. Olha o Yoshi. Tudo bem? Olha o amor, você vai tomar o olho? Yoshi! Olha os dois eles. Doisinho aí. Chegamos Yoshi, chegamos. Chegamos. Você me deu um nó aqui. Eita! Já deu o horário. Vamos, Yoshi. Vamos, Yoshi. Bom, galerinha. Obrigado. Fui. Fui. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.